Sou Cláudia Baré, professora indígena e liderança do Parque das Tribas e estou aqui para apoiar a agência Amazônia Real, que é um jornalismo investigativo e independente. E por ser independente, eleva a nossa causa indígena a sério. Então eu estou aqui como professora, como liderança, para apoiar essa agência. Cueca Turetê.